Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um tema que eu adoro assistir por aí, que são de perfumes que fixam E o nosso tema é perfumes nacionais que duram mais de 10 horas na pele A primeira ressalva é, todos os perfumes que eu vou mostrar aqui na minha pele, na minha experiência Eles fixaram mais de 10 horas, tá? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo Eles fixaram na minha pele, isso não quer dizer que vai fixar na sua, porque a gente sabe que fixação e projeção Depende muito de pele, né? Então, todos que eu vou mostrar aqui na minha pele funcionou assim Se na sua não funcionou, que pena, mas eu espero que funcione Porque os perfumes que eu vou mostrar aqui, eles tem histórico de perfumes que fixam muito Então, vamos lá com o nosso vídeo Então, vamos lá! Vamos começar com a Dona Natura, que arrasa demais, arrasa muito Que eu começo com o Luna Radiante Deixa eu ver se foca aqui Luna Radiante Esse perfume, ele é um perfume gostoso, é um perfume cremoso, é um perfume de presença, tá? Eu sinto jasmin nesse perfume, sinto muito jasmin nesse perfume Eu adoro quando eu consigo sentir a nota de jasmin nos perfumes E esse perfume, ele fixa, gente, ele fixa e chama atenção Na minha pele, esse perfume é uma bombinha Ele é uma bombinha Eu passo esse perfume durante a manhã, por exemplo, quando eu uso pra trabalhar E à tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ele ainda está presente na minha pele Claro que ele não está exalando como no início Mas ele ainda está presente, porque quem chega perto consegue sentir Esse perfume, ele fixa muito, muito E ele chama atenção É um perfume de presença É um dos meus amados É tanto que eu parei de usar ele um pouco Porque, olha, eu usei bastante dele, bastante Eu estava viciada nesse perfume Porque eu amo perfume que fixa muito Perfume que eu passo E eu não preciso ficar reaplicando Porque eu não gosto de reaplicar perfumes Eu já falei isso pra vocês várias vezes, milhares de vezes Eu não gosto Nada contra quem goste, tá? Pra eu reaplicar perfume Só se eu tomar banho Aí eu vou e passo o mesmo perfume Mas assim, pra reaplicar sem tomar banho, eu não gosto Então assim, eu amo esse perfume É um dos meus preferidos da vida O Luna Radiante de Natura Outro perfume que ele está aparecendo bastante nos meus vídeos aí Porque ele realmente é muito bom E ele fixa mais de 10 horas na minha pele É o Lepine Desculpa, gente, minha cachorrinha queria participar Porque chegou gente aqui Então eu tive que dar uma pausa aí pra continuar Então o Lepine É um perfume que está aparecendo aí muito nos meus vídeos Porque ele é um perfume de presença Ele é um perfume que não é comum Não acho ele adocicadozinho Perfumezinho, não Ele é um floral muito bom E é um perfume que fixa horrores na minha pele Ele vai pra mais de 10 horas fácil Fácil, 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 fácil É um perfume da Marrogane É um perfume marcante É um perfume presença É um perfume que eu considero pra mulheres elegantes Pra mulheres que, sabe? Que querem marcar o seu território É este perfume aqui Ele é muito bom Muito bom mesmo Falar em perfumes que fixam muito E não falar nesse perfume Sabe? É meio contraditório Mas, assim, fica meio chato Todos os vídeos terem ele Mas a gente não pode, gente Deixar de trazer O Essential Wood O Essential Wood O Essential Wood Ele é muito bom Ele é um perfume amadeirado Ele tem uma pegada muito mais amadeirada Tá, gente? Então, assim, ele não é fácil de agradar Ele é feminino Mas, assim, eu acho ele super compartilhável Porque ele é muito bom Ele fixa Ele chama atenção Ele tem projeção muito boa E é um perfume que você não vai passar despercebida Se você gosta de bombinha Se você gosta de perfumes que chegam chegando Essential Wood Eu acho ele muito bom É caro ele Eu acho os perfumes essenciais caros Apesar de achar uma linha muito elegante Muito boa Mas sempre a Natura tá fazendo aí Promoções de perfumes, né? E o Essential Wood É um perfume que fixa Mais de 10 horas Também fácil na minha pele Outro perfume Que, assim, fixa muito Exala muito na minha pele Eu só usei esse perfume duas vezes Eu tenho que vocês verem, ó Bem pouquinho Eu usei Na primeira vez que eu usei Eu usei três borrifadas dele Na segunda vez que eu usei Eu usei cinco borrifadas dele Como eu já falei pra vocês Eu não sou mulher de poucas borrifadas Mas eu não usei ele Pra sair Eu usei ele pra testar Dentro de casa E as poucas borrifadas Que eu dei deste perfume Sabe? Me encantou Ele também não é um perfume Um perfume fácil de agradar Eu acho que ele vai na vibe, gente Deixa eu borrifar ele aqui novamente Eu acho Ele é incensado Ele tem especiarias Ele é um perfume mais É... Vamos dizer assim Eu não posso classificar ele Como mulheres Mais velhas Mas eu diria que, assim Ele não agrada As meninas que gostam Dessa modinha de docinho Ele não Mas ele é um perfume Que fixa muito Ele é pra mulheres Que gostam de perfumes diferentes Porque ele não é um perfume Docinho Floralzinho Jujubinha Jujubinha Caramelinho Não, não é Ele é um perfume de presença Tá? Ele é um perfume que tem especiaria Eu acho que ele tem um pouco de incensado nele E é um perfume Mão É um perfume Que vale a pena conhecer Pra quem gosta de conhecer Coisas novas Tá? Índia Misteriosa É um perfume Muito potente De início Ele sai assim Bem sensado na minha pele Depois ele fica assim Um fundo Muito gostoso Tá? Eu vejo que tem Muitas especiarias no perfume E ele fica isso na minha Na minha pele Pra mais de 10 horas Tanto que eu falei pra vocês Eu usei poucas borrifadas dele Às vezes que eu usei Tanto que dá pra perceber aqui Que eu quase não usei ele Usei bem pouco mesmo Porque ele vem bem lotadinho O meu veio bem cheio E eu usei pouco dele E assim Quando eu usei Eu testei dentro de casa Pra ver assim Se ele realmente fixava bastante E ele realmente fixou muito Ele se usava Como eu uso realmente Várias borrifadas Mas eu uso várias borrifadas Pra sair Pra ficar em casa Eu uso muitas borrifadas De body splash De perfumes mais suaves Tá? Outro perfume Que ele é recém-chegado Aqui na minha coleção Tá? E eu gosto muito dele É o Crazy Choice Gente Esse perfume Tem uma projeção E fixação na minha pele Estupenda A Boticário Super acertou Eles estão se Como é que fala? Se desculpando com a gente Trazendo perfumes Body splash Maravilhosos Ultimamente Esse mesmo aqui É um perfume Que fixa E projeta muito Ele fixa na minha pele Entre 9 e 10 horas Que eu acho muito bom Muito bom mesmo Ele é um perfume diferente Ele tem um patchouli Muito evidente Então pra quem não gosta De nota de patchouli Evidente Não vai gostar dele É um perfume difícil Não aconselho Comprar ele no Blide Mas é um perfume Que fixa muito Muito mesmo Outro perfume Que fixa muito Na minha pele Que eu sempre trago ele aqui Porque é um dos cheirinhos Da minha vida É o Ilia Secreto Observem que o meu Tá perto de terminar É um dos poucos perfumes Que eu tenho backup Porque eu não gosto Eu gosto sempre De estar conhecendo Fragrâncias novas E se eu ficar fazendo Backup de perfume Não dá pra comprar outros Porque eu não sou rica Mas esse perfume aqui Pensa num perfume Que eu sinto muito jazinho Que eu sinto uva Que eu sinto um adocicado Maravilhoso É esse perfume Ele fixa Ele projeta muito Esse perfume Fixa na minha pele Fácil Fácil Mais de 10 horas Eu sei que tem muita gente aí Que fala que ele não fixa muito Na pele e tal Mas na minha pele Ele super funciona Eu acho que é um perfume Que vale muito a pena conhecer Pra quem gosta de perfumes frutados Mas que não é aquele frutadozinho Não é perfuminho É um perfumão Um perfume que fixa Que projeta Exala E tem uma fragrância maravilhosa Esse perfume Gente Ele é muito bom Ele é bem adulto Outro perfume também Que fixa muito na minha pele Ele até apareceu em outro vídeo aí É o Gigi de Avatim Esse perfume É um perfume gostoso É um perfume envolvente É um perfume presença Eu acho ele sedutor Eu acho ele elegante Eu acho ele misterioso Ao mesmo tempo Ao mesmo passo Que ele é muito de presença E pra mulheres decididas E é um perfume Que é o Scandal O Viena Que é inspirado no Scandal Da Tera Cosmetic Ele fixa muito Ele tem uma projeção E tem uma projeção e fixação estupenda Muito boa De presença É assim Perfumes também Pra quem gosta de receber elogios Tá? Ele é muito bom Bem elogiado também E Também Da In The Box É O É Linterdi Linter Nui Que é inspirado no Linterdi Esse perfume Gente É muito bom Eu gosto muito dos perfumes Da In The Box São perfumes que Tem bom desempenho na minha pele Eu acho perfumes bons Não tem saídas alcoólicas Eles tem desempenho muito bom E esse aqui É um dos que fixa E exala E projeta E é muito elogiado É esse aqui O Linter Nui Que é inspirado no Linterdi Como eu já falei pra vocês Eu tenho um decante do Linterdi Que a Que a Lizzy me mandou pra mim Mandou pra mim E eu fiz a comparação Eu acho ele parecido sim Tá? Ele não é idêntico Porque eu não acho Nenhum contratipo similar Idêntico Não acho Tá? Mas assim Apesar de não ser idêntico Ele se parece muito Ele tem uma similaridade boa E tem uma fixação E uma projeção Muito, muito boa Na minha pele Esse perfume Eu usei ele Eu me lembro muito bem Que é a primeira vez Que eu usei ele Eu usei pra ir numa festa Do São João Aqui na minha cidade E E quando eu cheguei Na casa da amiga Que a gente ia pra festa Ela Nossa Teu perfume tomou Tudo aqui O ambiente Eu fui pra festa Voltei E assim Como eu não suei Assim Não lancei pra suar E tal Eu dormi Né? Que eu cheguei já tarde Cheguei 4 pra 5 horas da manhã Eu dormi E Eu fui umas 10 horas da noite Pra festa E no outro dia Ainda tava na minha pele Eu dormi Quando eu acordei O perfume ainda tava na minha pele E na minha roupa Só depois que lavou Ele fixa Ele gruda Desses perfumes Que grudam Na roupa Em você E nas coisas É o Linter Noida Em The Box Eu gosto muito Não tenho parceria Tá gente Isso aqui eu comprei Com meio dinheiro Tá Não tô fazendo mexan Aqui pra vocês É só um perfume Que eu acho Que tem uma fixação E pra fechar Os 10 Tá gente Toda hora Tô tendo que cortar o vídeo Porque chega a gente Eu paro Mas agora o último É esse aqui O Toffee Da Parfum Marie Gente Doce Gostoso De presença E fixa muito Fixa muito Na minha pele Ele fixa assim Pra mais de 10 horas fácil Na minha pele E na minha roupa Apesar que eu usei pouco Desse perfume Mas ele é um perfume Que chega chegando É um perfume de presença Que fixa Que exala E que fixa muito Na minha pele Tá Então assim Esse aqui É o da Parfum Marie Que também Não sou patrocinada Por nenhuma das marcas Que eu falei aqui Tá gente Tudo foi adquirido Com recursos próprios Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da minha seleção De perfumes que Nacionais Que duram mais de 10 horas Porque são perfumes Que duram muito na pele Espero que vocês gostem Um beijo Podem colocar nos comentários Quais nacionais Que grudam em vocês Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.